É verdade que tem uma onça morando na mata do Parque Jabutinha, Apucarana? Sim, é verdade. Na última sexta-feira, o biólogo Fernando Felipe, o repórter selvagem, fez o registro de uma onça parda que estava, ó, bem nesse lugarzinho aqui. A imagem foi feita à noite. Confere comigo aí. Legenda Adriana Zanotto Contudo, de acordo com o repórter selvagem, esse animal não possui o hábito de atacar seres humanos. Portanto, pode fazer a caminhadinha e a sua corrida tranquilo aqui no Jabuti. Mas se avistar a onça, tome cuidado, mantenha a distância e acione as autoridades. Eu estava gravando aqui, ouvi barulho, eu estou é vazando fora. Mas se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue nos acompanhando. Até a próxima!